E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de coisas legais e algumas coisas que eu não curti vendo aí as gameplays e vendo os trailers aí de PES 2020. Vamos começar falando de coisa boa e de gameplay. Bom, já saíram algumas gameplays que eu não vou arriscar colocar aqui no canal pra não tomar strike. Eu já tive vídeo com mais de 80 mil visualizações que a Konami chegou e deu strike e ficou com o dinheiro todo pra ela. Então eu não quero dar chance pro azar. Vai tá passando uma gameplay no card aí pra vocês, no canal oficial PES Highlights. Vocês podem conferir essa gameplay pausadamente. E nesse vídeo eu quero opinião de vocês, quero muita opinião de vocês. O que vocês acham dessa gameplay que passou aí no card? Tá a mesma coisa que PES 2019 ou tá um jogo novo? Qual a opinião de vocês sobre essa gameplay? Quero saber muito o comentário de vocês. Eu vou dar a minha opinião aqui. Depois de ver vários vídeos, vários gameplays de PES, o que eu chego à conclusão? Que não é um jogo novo, porque não teria como ser um jogo novo. Afinal, é um jogo anual. É o último game na Fox Engine. Vai ser o último ano nesse motor gráfico. Depois nós mudaremos pra Unreal Engine. Isso não é uma confirmação, mas é o que todo mundo espera, né? Que nós poderemos mudar em PES 2021 com o Playstation 5 pra Unreal Engine. Essa é a expectativa de todo mundo. Então, em função disso, não haveria condições de termos um novo jogo. Isso é muita fantasia. Não dá pra você imaginar que seria um jogo todo refeito do zero. Mas, é um jogo que, na minha opinião, tem boas adições. E quais são elas? A física dos dribles. Os dribles mais rápidos. Mais ágeis. Dá pra ver que os dribles enganam agora. Parece que os dribles enganam pra caramba. Só que, lógico, tem uma diferença de um Maradona pra um Beckham. O Beckham, ele dribla mais lento. Mas ainda dribla. E o Maradona dribla bem mais rápido. É bem mais ágil. E o pessoal ali que tava jogando, embora não fosse skiller. O pessoal ali da Konami, ninguém ali manja dos dribles. Ninguém ali é um dibrador, é um skiller. Mas, eles conseguiram mostrar que os dribles estão bem rápidos. Que os jogadores estão bem ágeis. Principalmente na troca ali de trajetória. Só que, infelizmente, os jogadores ainda ficam com oito direções pra mudar o corpo. Isso eu achei bem estranho. Eu vi o Ronaldinho fazendo aquele giro. Girando sobre um jogador. E ele tinha apenas oito direções pra mudar o corpo. Eu espero estar enganado. Eu espero que a Konami também adicione mais direções pro jogador mudar o corpo. Embora eu acho isso difícil. A Konami já disse que pode melhorar essa gameplay que a gente viu. Que isso é uma build ainda. E que ela pode ser bastante mexida. Tanto na questão gráfica, pode haver um upgrade gráfico. Que eu acho bem difícil. Mas a Konami disse que pode haver melhorias. E na questão de gameplay, logicamente, vai haver melhorias. O contato físico dos jogadores eu gostei de ver. A Konami disse que eles ficam em pé mais tempo. Que eles aguentam mais o tranco. Que agora eles não perdem a bola de forma mais fácil. E eles não só falaram isso como eu vi. Como nas gameplays a gente pode ver que os jogadores demoram mais pra cair. O contato físico é bem mais bacana. Embora também não exista um botão pra proteger a bola. O que é uma pena. Não existe um botão pra você apertar e proteger a bola. Ah, mas existe o L2. Não, meu amigo. O L2 é botão manual. Ele protege a bola no automático. Mas o botão é pra você deixar o jogo no manual. E essa proteção de bola é muito fraca. Mesmo por trás, no PES 2019. Você toma o tranco. Você toma o desarme. Você fica com aquela animação retardada de tropeçar. O adversário vai por trás ali de você. E fica com a bola. Isso acontece, cara. Não adianta apertar L2. Então, nessa questão de domínio de bola. Nessa questão de prender a bola e de proteger. O PES não tem ainda um botão. Pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. O PES não tem um botão, mas as divididas. Os jogadores aguentam mais o tranco. Eles ficam mais em pé. Eles tentam ficar mais com a bola. Lógico, aqueles jogadores mais fortes conseguem. Os jogadores mais franzinos. Vai ser mais difícil. Diversas vezes eu vi o Ronaldinho Gaúcho. Dando uma jogada de corpo. Ronaldinho Gaúcho prendendo a bola. Na versão 2019. Que ele já tem mais força física. Ele já tem mais massa para deixar bater. E o Ronaldinho Gaúcho, quando ele jogava bem no auge. Ele também sabia usar o corpo muito bem. Apesar de não ter força física. Ele tinha muito vigor físico para brigar pela bola. Era um jogador que sempre soube utilizar o corpo a seu favor mesmo. Não tendo uma força física tão alta assim. Então, temos algumas coisas bem legais. Novas animações. Salvadas. Salvadas não. Nem existe. Milagres do goleiro. Temos o goleiro fazendo novos milagres. Novas animações de milagres. Dá para ver o Alivir Khan fazendo isso. Que eu gostei de ver. Algumas físicas renovadas. De chute. A bola pegando trajetórias mais diferentes. Em relação ao PES 2019. Gostei de ver isso. No quesito de comemorações. Fica aqui. Aquela ressalva. Quando os jogadores vão comemorar. Todos eles tem o mesmo tamanho. Que é bizarro. O Messi tem o mesmo tamanho do Suárez. Que tem o mesmo tamanho do Piquet. Que tem o mesmo tamanho do... Enfim. Do Arthur. Todo mundo tem o mesmo tamanho. Na comemoração. E eu achei isso bem bizarro. Eu não gostei dessa parte. Na questão também. Na modelagem dos jogadores. Eu não achei tão interessante assim. Essa nova modelagem. E olhem o Iniesta. Eu quero saber também de vocês. Ou eu estou ficando louco. Ou esse Iniesta parece um mini crack. Parece um Sméagol. Parece que ele está pançudinho. Parece um Iniesta pançudo. Um Iniesta que está com pneu. Um Iniesta que nem está com físico de jogador. Olha o ombrinho dele. Parece quando a gente edita o jogador. E tira todo o ombro. Tá ligado? Parece esse Iniesta. Eu acho que ele deveria receber uma atenção melhor. Que está meio estranho. A modelagem do corpo desse Iniesta. Mas em relação a minhas críticas. É isso. Continuaremos ali. Com as direções limitadas. Para o jogador mudar o corpo. Não teremos ainda um botão de desarme. Na verdade um botão para evitar os desarmes. Um botão de proteção de bola. Para você dar o corpo. Para o outro jogador ali ficar tentando tirar a bola. Não poderemos fazer isso. Pelo que eu tenho visto ainda. Tá pessoal? Esse vídeo não é com coisas definitivas. É com o que eu tenho visto. Então nessa questão ainda. Deixa a desejar. E os dribles. A Konami se focou para caramba. Talvez vocês não tenham percebido. Algumas coisas. Por exemplo. De novidades. Como a inclusão da gente. Poder colocar o nosso rosto. No PES 2020. Através de fotos. Através da FaceCam. Do Playstation. Do Xbox. A gente vai poder. Importar fotos para dentro do jogo. E modelar o nosso rosto. Segundo o que eu tenho visto. É possível fazer isso. No Xbox. Eu acredito que também será possível. Eu acho que pela primeira vez. Poderíamos ter um mod. Ou um option file para Xbox. Eu não. Isso não é certeza. Mas. É que o Xbox estava pela primeira vez. Depois de tanto tempo. Ali no standard da Konami. Na E3. Depois de muito tempo. O Xbox estava presente. O que é um bom indício. Eu espero que isso seja possível. Para você que tem o Xbox. Poder fazer o seu rosto. E colocar ali. Como seu treinador. Você é o treinador daquela equipe. Você mesmo. Com o seu rosto. E eu espero que isso esteja também. Na questão do. Ball. Become a Legend. Do modo. De você se tornar um jogador. Da gente colocar o nosso rosto. Eu acho que faz falta isso. A gente só pode hoje. Através do PC. Por mods. Modificar. Pedir para alguém fazer o nosso rosto. E colocar. Mas a gente mesmo. Não pode no Playstation 4. Muito menos. No Xbox One. E faz falta. A gente modelar ali. Do jeito da Konami. Eu não gosto. Eu acho que deixa o jogador. Com aspectos bem genéricos ainda. Mesmo a gente tentando modelar. É isso então. Em relação. A novidades. Pessoal. Temos novidades também. Que poderemos. Editar os nossos patrocínios. A gente vai poder editar o nosso patrocínio. Na Master League. A gente vai poder. Colocar logos ali. Naquela tela de fundo. Sabe. A gente vai poder colocar. O nome do nosso patrocínio. A gente. Sei lá. Vai colocar. Brahma. Cheetos. Sei lá. Fruque. Que é uma Guaraná do Rio Grande do Sul. Guaraná Jesus. Sei lá. Vai da nossa criatividade. Dolinho. Vai da nossa criatividade. Colocar os patrocínios. Que a gente. Desejar ali. Para estampar o nosso fundo. No PES 2020. E eu gostaria que isso. Servisse para o MyClub. Tipo. A gente edita a nossa equipe no MyClub. Edita os patrocínios de fundo. Que ficam ali. E na hora de a gente tirar um jogador. Aparece ali. No patrocínio de fundo. Todos os nossos patrocinadores. Dolinho. Fruque. Guaraná Jesus. Eu acho que seria. Bem interessante da gente ver. Esse tipo de patrocínio mais zoeiro. No PES. Ou até mesmo. Vai saber se. Uma dessas marcas aí. Resolve patrocinar algum canal. Quer me patrocinar? Aí. Fruque. Dolinho. Guaraná Jesus. Quer me patrocinar? Tamo aí. Se quiserem. O Dolinho até acabou. Se não me engano. Sei lá. Seria. Né. Interessante até para os canais. Né. Tal marca patrocina o canal. Então. Isso fica de fundo ali. Eles poderiam colocar na sua Master Liga. E no My Club. Eu gostaria. Que fosse no My Club. Na Master Liga. Já sabemos que sim. Vai ter. Além disso. Pelo que a Konami está prometendo. Teremos diálogos. No. Na Master Liga. Nós teremos diálogos. E. Segundo que eu pesquisei. Esses diálogos. Vão ser. De escolha. Nós teremos múltipla escolha nos diálogos. Ou seja. Nós teremos uma entrevista ali. Com algum jogador. Nós teremos uma. Nós teremos uma conversa. Com algum jogador. Dirigentes. Alguma coisa assim. E nós poderemos escolher. O destino da nossa conversa. Não é simplesmente uma cutscene ilustrando. Bom pessoal. O que eu vi de novidade. Por enquanto. É isso. Se vocês sabem de mais coisas. Deixem aí. No campo dos comentários. Lógico. Vão sair muitas notícias. Tem coisas aí. Sobre licenças. Tem notícias aí. Sobre gameplay. Que ainda vai estar saindo. Notícias sobre o My Club. A Konami vai soltar muita coisa. E eu espero estar trazendo. Aqui no canal. Para você não perder nada. Se inscreve aí. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.